São 100 jogos com a camisa alviverde e o nome marcado na história do clube. Cara, muito feliz e orgulhoso por completar esses 100 jogos, né? Eu esperava isso fazia tempo. Era um sonho em voltar, em retornar ao Guarani e poder bater essa marca e essa meta. Espero poder fazer mais jogos ainda e bater mais metas e mais marcas aí. Porque a gente tem tudo aí pra realizar nosso sonho esse ano. Mas com os pés no chão, se Deus quiser, vai dar certo. A marca centenária alcançada por Bruno Mendes na última partida contra a Chapecoense traz junto muitas conquistas, prêmios individuais, mas além de tudo, muitas memórias positivas. Feio de sonhos. Muitos não sabem, né? Até chegar no Guarani já tinha sido reprovado em alguns times e nunca desisti, né? Só agradecer também a minha família que sempre me apoiou. Minha mãe ali, principalmente, que estava ao meu lado ali, nunca me deixou desistir. Pude chegar no Guarani, né? E realizar esse sonho, né? Principalmente até agradecer a Deus e a instituição Guarani. Um sonho de moleque de infância ali que eu pude realizar. Um cara predestinado estreou pelo profissional do Guarani com apenas 17 anos e logo em sua primeira partida deu a assistência para o gol que decretou a vitória da equipe Alviverde sobre o Oeste, ainda pelo Paulistão de 2012. É um misto de sentimentos ali, né? Ansiedade para jogar, um sonho se realizando, né? É... Nervosismo, moleque com 17 anos, né? Podendo realizar meu sonho ali. E no meu primeiro jogo pude dar logo uma assistência para o Fabinho, né? Lembro certinho. Fui naquele gol lá. Fiz uma jogada, levei para o fundo e joguei para o meio da área. Aí ele só empurrou para dentro do gol. E ali mudou, né? Ali que eu acredito que logo depois desse jogo aí que mudou a minha vida. O primeiro gol também foi marcante. Escolhido como titular pela segunda vez na carreira, o atual camisa 9 marcou o terceiro gol contra o Brasiliense. Classificando o Bugri para a segunda fase da Copa do Brasil. Eu tinha jogado um jogo de ida lá, a gente tinha perdido o jogo. Acho que foi 2x0 e a gente precisava de 3x0 fazer em casa para poder passar de fase. E eu acabei fechando o terceiro gol. Foi aqui, nesse gol aqui. Pude fazer o terceiro gol e deu a nossa classificação. Após ótimas atuações no Vice-Campeonato Paulista de 2012, Bruno Mendes deu seu primeiro adeus ao brinco de ouro. Foram cinco anos distante de Campinas e um retorno que foi de extrema importância mais uma vez para a equipe Alviverde. Cara, gente, eu voltei, né? Eu estava em Portugal, cheguei na metade do ano. Na metade do ano até para o final ali, a gente vinha perdendo jogos. Não estava legal num momento difícil. Mas eu lembro até hoje. Eu estava no banco ainda, esse jogo. Estava empatado 1x1, aos 47 eu fiz o gol de cabeça. E faltavam dois, três jogos para acabar o campeonato. Eu creio que aquele jogo ali foi muito importante para a nossa permanência na Série B, né? E não tem como falar de Bruno Mendes sem citar a campanha do Guarani no Estadual de 2018. O Bucre já estava há cinco temporadas distante da elite do Paulistão. Até que naquele ano, tudo mudou. Comandado por Humberto Louser, Bruno Mendes marcou nove gols durante toda a competição. Incluindo um belo gol na decisão contra o Oeste. Foi também um privilégio, né? Porque fazia tempo que o Guarani não disputava a Série A do Paulista, né? E retornar à Série A e ser campeão aqui sempre foi um sonho meu, né? E Deus me abençoou por voltar à Série A e ser campeão pelo Guarani. Agora em sua terceira passagem pelo Clube Alviverde, o atacante busca feitos maiores. Além da possibilidade do acesso no final da temporada, Bruno Mendes também pode alcançar o posto de segundo maior artilheiro da equipe no século. Pelo Bucre, o jogador de 29 anos balançou as redes em 31 oportunidades. Se igualando a Edmilson, os dois ficam atrás de Fumagalli com 78 gols e de Fabinho com 42. Cara, é um privilégio, né? Estar ali com os jogadores que eu pude trabalhar, que é o Fumagalli e o Fabinho, e chegar ali perto deles, né? Mas eu vou dar o meu melhor, dar o meu máximo ali para, se Deus quiser, eu poder passar e chegar perto deles. Porque é uma honra de estar entre os melhores ali do século XXI em gols. Na atual temporada, o Camisa 9 já marcou sete gols nas 25 partidas disputadas. E espera, contra o Tombense, ampliar ainda mais essa marca positiva pela equipe Alviverde. Olha, legal a matéria, hein? Esse cara merece. Bruno Mendes é um lutador oriundo do aço da base do Guarani e ainda pertence ao Deportivo Maldonado, time uruguaio. Ficou muito tempo no Japão e tem sido aí uma figura importantíssima nessa caminhada rumo ao acesso do Guarani. Parabéns pela matéria, Vinícius Abarca é o repórter que fez aí a matéria. Bruno Mendes, centroavante. Mudou aí, né, desde o início da carreira dele um pouco as características. Normal, né? Normal. O tempo vai passando, 29 anos, um pouco mais velho, mais experiente. E também tem aí a questão da mobilidade. Não é mais um jogador de velocidade, é um jogador mais centralizado, né? É a característica dele, né, Batista? Aí sempre foi, a gente sempre disse isso. É, mas o CH está conversando em off aqui, é verdade, né, cara? Você vê na fisionomia do Bruno que ele é um cara que se dedica, um baita de um profissional, né? Um cara que se cuida. Isso é importante demais para o atleta. Está com 29, o Bruno? Vai jogar até os 37, 38, 39, tranquilo. Tem mais 10 anos de carreira aí. E ele é um cara importantíssimo para o Guarani. E ele tem essa identidade. Isso é muito importante. Tem muitos jogadores que não criam isso no clube, né? E o Bruno criou isso aqui no Guarani. Isso é importante demais. Não se faz jogador mais como o Bruno Mendes. Na característica e também no cara criar essa identidade com o torcedor, com o clube. Então, parabéns ao Vinícius pela reportagem, pela entrevista. Foi muito legal. E parabéns ao Bruno Mendes também. Que, na minha opinião, é um jogador importantíssimo nessa boa fase que vive o Búlgar. Foi ele que construiu tudo isso, né? Esse respeito que a imprensa tem, que a torcida tem por ele, foi ele que conquistou. Porque ele é um atleta sério. Você pode discutir parte técnica. Você pode discutir qualquer atleta de futebol. Mas ninguém pode discutir o profissionalismo desse moço. Ele conquistou isso com o trabalho, com a sua categoria, com o seu talento. Então, essa marca registrada que ele tem dentro do Guarani, poxa, sem jogos, não é para qualquer um. Você constrói isso e ele construiu com a sua competência. E vou repetir. Ele é um cara que tem uma carreira consolidada. Se ele vai jogar mais três, quatro, cinco, seis anos, aí depende do corpo. Mas, sem dúvida, o que o Gleger falou, eu assino embaixo. Essa posição de centroavante, a gente conversou também aqui fora do ar, que é o que eu realmente penso. Eu acho ele muito inteligente para jogar dentro da área. Muito inteligente. O Guarani tê-lo dentro do elenco é um privilégio para ambos. O Guarani conta com um cara que pode ajudar muito e ele conta com um clube hoje organizado, como é o Guarani. Tem identidade. Tudo isso acaba pavimentando a carreira dele, que, repito, para mim, é uma carreira de sucesso. O contrato de empréstimo dele vence agora, no final da Série B. Até o momento, o Guarani não sinalizou sobre renovação de contrato. E também, né, ele depende aí da liberação do Deportivo Maldonado. Talvez queira fazer negócio com o jogador. É um clube de empresários, né? Sim. Então, usa muito esse aspecto. Coloca o jogador na vitrine, se destaca e aí depois faz negócio. Mas seria muito bom, né, o Guarani subindo, que ele permanecesse, pudesse disputar a Série A pela equipe do Guarani o ano que vem, né? É, seria importante demais. Eu já começaria... Aliás, a diretoria do Guarani até é muito competente, né? O pessoal já deve estar se movimentando. Eles não gostam muito de ficar anunciando antes. Mas eu não tenho dúvida que o Bruno seria um baita de um reforço aí para o ano que vem também. Renovando o contrato, permanecendo no clube, né? Não dá para dizer aqui que teria uma negociação. Até pela idade do Bruno, mas de renovação de contrato, eu acho que seria importantíssimo. Se fosse da diretoria, já estava trabalhando para isso. Teria que renovar por empréstimo, né? É, o empréstimo. Renovação de empréstimo. Tem condições aí de adquirir em definitivo, né? O Guarani está tendo esse cuidado, né, Batista? De montar aí uma espécie de espinha dorsal, uma estrutura. Independente do que vai acontecer no ano que vem, ninguém sabe... Já fez várias renovações aí. É. O Guarani não sabe se estará na Série A ou Série B. Esse é o grande desafio dentro do futebol brasileiro. Já dizia Moisés Cândido, que você, eu e muita gente teve alegria de conhecer. Hoje ele mora no céu. Moisés dizia o seguinte, o grande segredo de um time de futebol é você carregar de uma temporada para outra ou de um campeonato para outro minimamente uma estrutura, um time, aqueles que deram certo. Essa é uma grande contratação que se faz. Muitas vezes você... Você vê, o Guarani não fez grandes contratações, mas não perdeu ninguém. Isso foi um segredo desse momento as coisas estarem acontecendo. A renovação pode ser encarada como uma contratação. Exatamente. Você não tem a total dúvida disso. Exatamente. Você tem toda a razão. E, para quem não conheceu, Moisés Cândido foi o supervisor, o homem do futebol, que levou o Paulista também ao título da Copa do Brasil. Como o Eli Carlos falava muito, saudoso Eli, que faz tanta falta, irmão do Silas, nosso ex-companheiro, falava muito sobre isso. Não dá para você montar e remontar a time e acaba o campeonato que acaba, ou que termina. Então, o primeiro custo está muito caro. E, segundo, que até adaptar e encaixar essa coisa toda demora um pouco mais. Mas, falando do Bruno Mendes, eu espero que ele continue no Guarani por um bom tempo, independente do resultado final da Série B desse ano. E, olha, terminou ontem a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Luê, o Guarani, fechou a rodada na terceira colocação. Todos os concorrentes tropeçaram e aí o Guarani fechou na terceira colocação. Muito bom. Tem pela frente agora o Tom Benci. E aí, Gleger, não terá o Pegorari? Alguma preocupação nisso? O Pegorari tomou o terceiro cartão amarelo. Ah, não... Olha, a preocupação é que, assim, ó... O menino é Douglas, né? Não que o Douglas tenha algum tipo de restrição, longe disso. Mas o Pegorari, até pela liderança que ele tem, e ele tem uma coisa que esse nosso amigo aqui, o Carlos Henrique, fala muito, que é jogar com os pés. Aquela iniciação da jogada. E o Pegorari ajuda muito. Ainda mais num jogo fora de casa, né? Então, eu acho que, claro, vai fazer falta... Jogar em Campinas. É em Campinas? É. Mesmo assim, vai enfrentar um time que provavelmente fica atrás, você precisa ter o cara lá de trás organizando o time. Então, eu acho que faz falta, assim, o Pegorari. Não na parte defensiva, né? Mas nessa parte de armação, liderança. E ele estava numa crescente... Está numa crescente ainda, o goleiro, né? E você perde um titular, sempre faz um pouco de falta. Mas, tecnicamente, o Douglas está tudo certo. Vai lá e dá conta do recado. É. O que tem de positivo é que o Guarani tem a semana inteira aí para se preparar para esse jogo, marcado para domingo, às 15h45, com a transmissão na tela da Band para todo o Brasil. Então, dá tempo do goleiro, que é reserva, se entrosar ali com o sistema defensivo, né? Eu nem tenho nada que acrescentar. O Gleger já explicou. É justamente o que eu penso a respeito do goleiro, não é? Mas o Guarani precisava de um descanso, Batista. Na semana passada, o time sofreu demais. Demais. Principalmente na última partida. Então, o descanso veio a calhar. E não me venham com essa tese. Não, porque vai perder ritmo, gente. Precisa primeiro descansar. Agora, se o time não estiver preparado para descansar e para treinar, tem que perder o jogo mesmo. Então, e nós temos, né, Gleger, muito essa mania, né? Se joga muito, é porque o calendário não presta. Se tem espaço, é porque perde ritmo. Então, como é que faz? É, é isso mesmo. Entendeu? Mas isso é culpa nossa, tá, gente? Eu não tenho, não estou transportando para ninguém. Nossa. Ou joga demais ou perde ritmo. Quer dizer, mas o melhor é que o time precisava descansar, Batista. E olha, o Guarani vai pegar aí times que estão na frente da tabela, portanto, são concorrentes diretos na classificação. Por que que isso é importante? Porque é o seguinte, olha, são sete jogos dos 11 que o Guarani tem para fazer na competição que ele pega os concorrentes. CRB, Novo Horizontino, Mirassol, Vila Nova, Vitória, Criciúma e Atlético Goianiense. Esses times todos têm chance de conseguir o acesso. Então, de 11 jogos, o Guarani tem sete que ele vai enfrentar concorrentes diretos. E em casa, ele pega Novo Horizontino, Vila Nova e Criciúma. Se vencer três desses sete jogos, por causa dos confrontos diretos, o Guarani sobe e ainda briga pelo título. E ele vai pegar três concorrentes em casa. Repito, Novo Horizontino, Vila Nova e Criciúma. Batista, o Guarani está muito forte, né? Você vê que ele não está... Até pelo equilíbrio dessa Série B, o Guarani não está em terceiro à toa. E ele vencendo o Tom Benz na próxima rodada, dependendo dos confrontos, ele pode até assumir a liderança. E eu acredito muito nisso. Pelo menos na permanência no G4. Mas o equilíbrio é tão grande dessa competição, que o cara para estar ali, e ele, claro, tem que se manter dentro do G4, não é fácil. Mas os confrontos, você enfrentar esses times todos que você disse, jogando em casa, facilita a situação. Porque a gente sabe que o Guarani no brinco é muito forte. E aí vai buscando pontos fora de casa. Eu acredito muito, depois que eu vi nas últimas rodadas, e agora o Guarani entrando no G4, que o Guarani está pronto para buscar o acesso. Está pronto para bater de frente com qualquer time. E nós vimos o equilíbrio daí. Você viu o Vitória, né? O fortíssimo Vitória tomou a trauletada lá do CRB. E isso mostra o equilíbrio. O CH estava falando agora aqui, em off. O Atlético Goianiense, cara, de sete jogos, ganhou seis e empatou um. Com o Jair Ventura. Olha para você ver o equilíbrio. A reação do time. Não, a reação e o equilíbrio da competição. Então não é fácil. Mas eu estou acreditando muito que o Guarani vai buscar o acesso esse ano.